Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio História com Renato Jaguarão aqui no nosso canal. E hoje pensamos, pensamos de quem vamos falar, quem é a personalidade da história que nós vamos falar. E eu acho que vocês vão gostar muito porque a escolha reflete um pouco o momento que nós estamos vivendo, essas discussões políticas que andam por tudo que é lado. E nós vamos falar de uma personalidade da política no Brasil. Um cara que tem, tinha um currículo invejável. O sujeito tinha sido vereador, deputado federal, senador, ministro, governador, tudo. Tinha sido tudo. Nós vamos falar hoje de Tancredo de Almeida Neves. Conhecido como Tancredo Neves, o presidente do Brasil que não assumiu, não chegou a assumir. Para começar a falar de Tancredo Neves, nós vamos voltar lá no ano de 1983, para que vocês, como eu sempre falo aqui no canal, vou reiterar mais uma vez, é uma informação básica, são curiosidades, é para que vocês conheçam o personagem, para que vocês depois possam pegar um livro e se aprofundar no personagem, quem foi, de quem era filho, aonde nasceu, todas essas coisinhas, esses pormenores de cada indivíduo que vocês podem pegar, fazendo uma boa leitura ou uma boa pesquisa na internet. Bem, mas para falar de Tancredo Neves, que vocês já com certeza ouviram falar, afinal de contas, Tancredo Neves é o primeiro presidente eleito, mesmo que ainda de forma indireta, não do voto popular, mas de forma indireta, ou seja, o que é esse voto indireto, o que é a forma indireta? Os deputados votando, o Congresso Nacional votando nele para presidente da República. Embora de forma indireta, Tancredo Neves é o primeiro presidente eleito civil, depois de 1964, ano em que os militares chegaram ao poder no Brasil, pegaram o poder do Brasil e ficaram de 64 até a eleição indireta que elegeu Tancredo Neves para presidente da República. Bom, mas para falar disso tudo nós vamos puxar aí um cidadão chamado Dante de Oliveira. Dante de Oliveira era um deputado do Mato Grosso, do PMDB, que apresentou, em 1983, ele apresentou uma proposta, uma emenda à Constituição, um projeto de emenda à Constituição no Congresso Nacional, para que todo o cidadão brasileiro votasse para presidente da República. Ou seja, que de forma democrática todo cidadão brasileiro fosse lá na urna, como nós vamos todos os anos, né? De dois em dois anos, né? Nós vamos lá naquele barulhinho na urna e a gente vota de forma democrática. Todo mundo tem direito ao seu voto, que o voto é um direito sagrado. Pois bem, essa proposta de emenda à Constituição do Dante de Oliveira, acabou tendo uma comoção nacional. E aí vocês já ouviram falar nas famosas diretas já. Direta já, que tinha aquela musiquinha, né? Quero falar de uma coisa Que era música de fundo. Imagina o seguinte, naquela época, porque vocês têm uma ideia, assim, ó, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet, telefone era artigo de luxo, para que vocês tenham uma ideia, telefone naquela época ficava até de, como é que se diz, de herança para os herdeiros, ficava no testamento, família tal, tantos telefones, tá? Era dificuldade de ter um telefone, difícil, o tempo da CRT, telefone era dificílimo. E o marketing da política era feito como? De aglomeração de pessoas, junção de pessoas, os famosos comícios, os famosos comícios da diretas já. Reuniam milhares, milhões de pessoas nas capitais, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, enfim, onde tinham os comícios. E ali, no palanque, nós tínhamos lideranças políticas de todos os partidos, de todos os segmentos que vocês possam imaginar. Ia da esquerda passando, da extrema esquerda passando por centro e para direito, todos. Eram inúmeras lideranças políticas que, naquele momento, entendiam, assim como 82%, 82% da população brasileira, que acabou, acabou o período militar. Os milicos, o povo não queria mais os milicos no poder. O povo, vocês conhecem o povo brasileiro? O povo brasileiro ama e odeia com uma facilidade enorme. Amou, 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 daqui a pouco começou a odiar. Não dá mais, a inflação está muito alta. Tocou no bolso e eles queriam trocar. O povo queria um governo civil. João Batista Figueiredo, que foi o último general, presidente da República dos militares, que não era bobo, começou a entender esse movimento do povo, que queria uma mudança, que queria que um civil fosse presidente da República. E, de certa forma, João Batista Figueiredo, há controvérsias, obviamente, em toda a história, sempre há, mas, de certa forma, ele deu a sua contribuição para que houvesse essa passagem do governo militar para o governo civil. Pois bem, foram inúmeros comícios, o povo cantando, o povo com bandeira pedindo direta já, direta já. Veio o dia da votação das diretas já no Congresso Nacional. E como a maioria dos congressistas era militar, era da antiga arena, agora, naquele momento, já PDS, o que aconteceu? Não foi aprovada a emenda da Constituição, não foi aprovada. A emenda Dante de Oliveira, não foi aprovada. Bom, o que acontece daí, então? Meanwhile, essas lideranças se viram derrotadas. Dali em diante, não teria mais eleições diretas. caminharam para um acordo, fizeram um conchavo de todas as formas para, dentre essas lideranças, Tancredo Neves, que era um... O Tancredo, ele tinha a facilidade de transitar bem em ambos os lados. Ele já tinha sido ministro em governos anteriores, já tinha sido deputado, já tinha sido senador. atualmente estava ainda, governador do estado de Minas Gerais, e tinha muitos amigos militares, inclusive generais, dentre eles, um que eu cito aqui, que tem uma responsabilidade muito grande nessa passagem toda da história política do Brasil, que é o Leone das Pires Gonçalves. E eu lembro que eu tive a oportunidade, lá em 1980 e pouco, de fazer uma apresentação para o general Leone das Pires Gonçalves, quando era ministro do Exército. Na verdade, eu acompanhei um poeta, um pajador, que tinha aqui no Rio Grande do Sul, chamado Cabo Guilherme, muito conhecido aqui na minha cidade aqui. Virou lenda, ele é saudoso, já faleceu, Cabo Guilherme. E ele declamou, e eu acompanhei, então eu fiz uma apresentação artística para este general, Leone das Pires Gonçalves, que tem também a sua participação muito significativa neste momento da história. Bom, vamos voltar lá, porque o pessoal está me pegando lá, para não ter a meada da história. Bom, diante disso, não tinha mais voto direto. O brasileiro não ia votar mais direto. O único voto que poderia ter era o indireto. O que é o voto indireto? Os parlamentares iriam votar para presidente da República, sucessor do João Batista Figueiredo, que até então era atual presidente militar. Se apresentou duas chapas. Da chapa dos militares, vinha de São Paulo, deputado federal, Paulo Maluf, que tinha um apoio maciço do atual PDS Arena anteriormente. E Tancredo Neves, sabedor que era muito difícil, era uma tarefa hercúlea, era uma tarefa hercúlea, ganhar de um candidato da direita, de um candidato dos militares, mas ele correu risco. Mas, muito esperto, um político nato, tratou de fazer uma conversa paralela com um ex-integrante, ou ainda integrante, do PDS, do Partido dos Militares. Nada mais, nada menos que José Sarney. José Ribamar Sarney. Maranhense, senador, muito articulado, E o Tancredo passou para o Sarney a obviedade da situação. Qual era a obviedade da situação? Os militares, cedo ou mais tarde, eles iam sair do poder. Existia um clamor nacional para que voltasse a ter um presidente civil, o último tinha sido Jônio Quadros, e José Sarney, muito esperto também, político muito esperto, de grande experiência, captou, captou essa mensagem aí do Tancredo Neves, e resolveu fundar um partido para apoiar o Tancredo Neves. ele cria, ele cria, então, o PFL, e junto vem um monte de deputados junto com o José Sarney. E o José Sarney criou esse partido e foi lá para o Tancredo e disse, eu tenho uma força aqui para te apoiar, eu não vou com o Maluf, eu vou contigo, mas tem uma condição, nós temos que fazer uma chapa. o que que se faz? Tancredo compõe uma chapa, Tancredo Neves compõe uma chapa com José Sarney, colocando o José Sarney de vice-presidente. Surpresa total, no dia da eleição, no dia da eleição, Tancredo Neves, junto, obviamente junto com o José Sarney, lavaram, roubaram a eleição, ganharam floxo a eleição. Tancredo Neves foi eleito, foi eleito no dia, foi eleito no dia com uma votação expressiva junto com José Sarney. Bom, estava resolvido o problema. O Brasil, então, depois que Tancredo Neves foi eleito, o Brasil, então, teria o primeiro presidente civil depois, mais de 20 anos, passaram depois de 64, quando os militares entraram no poder. E o José Sarney, até então, tido por alguns militares como traidor, porque ele tinha saído do PDS e já estava até no MDB, ele já tinha saído. Ele criou o PFL e para ter a condição de ser candidato a vice, e ainda foi para o MDB, que é a pior situação. Então, na verdade, a situação era bem complicada. Para o Sarney, o Tancredo Neves estava tranquilo, levava tudo numa boa, tinha muitos amigos e estava tudo bem. João Batista Figueiredo, tinha, para ele, o sentimento dele, é que já tinha dado a contribuição dele e ia passar a faixa para o Tancredo Neves e estava tudo tranquilo. Só que, porém, o senhor Tancredo Neves adoeceu um dia antes da posse e foi internado e não conseguiu chegar à presidência da República. O país parou porque, na verdade, Tancredo Neves, para que vocês tenham uma ideia, era uma espécie de... Todos os brasileiros depositaram na figura do Tancredo Neves, aquela figura, a esperança de dias melhores, a esperança de um país melhor, a esperança de um país desenvolvido, a esperança de um país sem inflação. Todos tinham esperança em quem? Tancredo Neves. E daqui a pouco o Tancredo Neves adoece, é internado no hospital. Pasmo, fica 38 dias, passa por inúmeras cirurgias, inúmeras cirurgias e o povo acompanhando e o povo orando e o povo rezando. Era gente do candombré, era gente dos evangélicos, era gente da religião católica, era gente dos espíritas, enfim, eram todas as religiões unidas em oração para que Tancredo Neves chegasse à presidência do Brasil, assumisse o Brasil naquele momento. Só que nem todas as orações do mundo foram suficientes porque Tancredo Neves, infelizmente, no dia 21 de abril, dia do Tiradentes, outro mártir do Brasil e da Inconfidência Mineira que vocês conhecem bem a história, mineiro assim como Tancredo Neves, no dia 21 de abril, Tancredo Neves após 38 dias de luta pela própria vida, várias cirurgias, ele faleceu. e Antônio Brito, que na época era o porta-voz, gaúcho, virou governador do Rio Grande do Sul depois, foi às emissoras de TV, foi todas, estavam cobrindo, e comunicou aos brasileiros o falecimento do senhor Tancredo de Almeida Neves no dia 21 de abril daquele ano de 1985. e em 15 de março, volto aí, em 15 de março, pouquinhos dias antes do 21 de abril, em 15 de março, Tancredo Neves deveria ter assumido, só que internado, passando por várias cirurgias, quem é que assumiu naquele momento? Quem assumiu naquele momento foi José Sarney. José Sarney, o vice da chapa, na impossibilidade tinha que assumir em 15 de março, na impossibilidade do Tancredo assumir, assume o vice. Isto foi uma reunião no próprio hospital de base, ali no próprio hospital, dentro, na sala que antecedia o centro intensivo onde estava o Tancredo Neves, houve uma reunião porque muitos tinham dúvidas se quem deveria assumir era José Sarney ou quem deveria assumir era o presidente da Câmara dos Deputados que à época era Olices Guimarães. Aí entra a figura daquele general que eu falei ali atrás, Leone das Pires Gonçalves, que tinha uma aproximação muito grande com o Tancredo Neves, que entendia que para que não houvesse nenhum tumulto nessa transição de governo militar para o governo civil, o nome mais aceitável naquele momento era do José Sarney que, como eu disse para vocês, já vinha do governo militar, já vinha do partido do governo militar e diferente do Olices Guimarães que batia de frente contra o governo militar, chamava de ditadura, de perseguição, ele batia, ele foi um dos responsáveis nos grandes comícios da diretra já, ele trabalhava isso, ele levou à frente a emenda constitucional para que o voto fosse direto, junto com o Dante Oliveira, era diferente, era diferente a situação. E assim, lá estava o presidente Simón, estava o presidente o Olices Guimarães, foi dito, quem vai assumir, quem vai tomar posse no lugar de Tancredo Neves é José Sarney. E José Sarney acabou ficando na presidência da República por seis anos, infelizmente o povo brasileiro não pôde acompanhar Tancredo Neves como presidente da República, no seu lugar, José Sarney ficou com a mandato de seis anos, até que ele mesmo tratou de trabalhar a Constituição junto com o Congresso Nacional, montou uma constituinte para que acontecesse o voto de forma direta em 1989 e em 1990 se elege, você sabe bem, Collor de Mello, dia 15 de março de 1990, Collor de Mello se elege como o primeiro presidente pós-governo militar, o primeiro presidente eleito por voto direto, por voto direto. Falamos hoje dessa figura Tancredo Neves. Como eu disse para vocês, vejam bem, nós não editamos vídeo aqui, aqui é vai que vai, na bala, entendeu? Então algumas coisas a gente deixa passar e eu sempre estou dizendo para todos que assistem, as pessoas que estão acompanhando, história com Renato Chagorão, que a ideia aqui é aguçar em vocês de alguma forma, que vocês busquem o indivíduo, que vocês vão lá, pô, mas eu vou procurar esse cara, quem é esse Tancredo Neves, entendeu? Pô, esse cara, o cara ficou 38 dias, entendeu? Dentro de uma UTI, por que o cara não assumiu? Pô, esse Sarney, ligado pra caramba, entendeu? Pô, pegou lá, entrou de vice, lá virou presidente da república, e não ficou nem quatro horas, ficou seis, o cara é um sortudo, então essas coisas que eu quero que vocês busquem, que vocês fossem na internet, nos livros, para que vocês possam ter uma noção exata da história, da história, da personalidade que eu passo aqui para vocês. Aqui, eu passo as curiosidades, por exemplo, curiosidade, vamos lá, José Sarney vai assumir, João Batista Figueiredo não foi à posse, não passou a faixa para o homem, não vou passar a faixa para esse traíra, é um traidor, não passa, João Batista Figueiredo, militar, não foi à posse, não passou a faixa para o Sarney, tiveram que alcançar a faixa para o Sarney, olha, está aqui, presidente, aqui a faixa, que mandaram ele entregar a faixa, entregar, o João Batista não entregou, porque considerava ele um traidor, veja bem, se fosse o Tancredo, obviamente o João Batista teria ido lá, passado a faixa, mas para o José Sarney não passou, não passou a faixa, não passo, não passo, e assunto ser errado, se negou, aí teve junta militar para tentar levar o João Batista Figueiredo à posse do Sarney, não vai ter, não vão passar a faixa, então são essas curiosidades que eu quero que vocês peguem, quero agradecer a todos, em breve mais um vídeo aí, com outra personalidade, tem tantas, a gente tem que ir vendo uma a uma, mas essa eu acho que não poderia estar fora aí, porque ela aparece em muitos exames, em muitos concursos públicos, no Enem, esta figura emblemática, esta figura fantástica, e de grande importância para a história política do Brasil, Tancredo de Almeida Neves, um grande abraço a todos, não esqueçam, curte aí a página, toca o sininho aí, para que a gente esteja sempre ligado aí, com vocês, um grande abraço.